os vetores falsa beleza professor pietro por aqui e hoje a gente dá entrada no assunto mais avançado de algoritmos que é o caso dos vetores beleza faremos então hoje uma breve introdução aqui maravilha falaremos então sobre os vetores e suas características teremos aqui a sintaxe de como declarar um vetor e de como acessar suas respectivas posições e faremos aí exemplo e teste de mesa maravilha então olha só o que são vetores vetores são estruturas de dados que agrupam diversas informações do mesmo tipo em uma única variável então lembra que as variáveis simples que a gente estava usando até agora nelas poderíamos salvar dados ler dados e assim por diante só que eu conseguia guardar um dado por vez apenas eu não conseguia por exemplo guardar dois dados distintos e uma mesma variável com o mesmo nome por exemplo a variável conte a variável conte ou ela vale 1 ou ela vale 2 ou ela vale 3 ela não tem como valer 1 e 3 ao mesmo tempo certo então isso é uma variável simples na variável simples um único dado é acessível ou armazenável no caso dos vetores eles são como o exemplo que a gente chama de agregados homogêneos unidimensionais e aí a gente pode armazenar vários dados em um mesmo lugar com o mesmo nome eu quero dizer beleza então como disse essas estruturas de dados elas podem ser unidimensionais no caso dos vetores e como veremos na aula que vem também existem as multidimensionais que são as matrizes beleza poçada na vida real aqui nos algoritmos e nos programas que a gente for fazer no mercado de trabalho na sua vida profissional que seja a gente é comum que a gente manipule um conjunto de valores listas de clientes listas de produtos enfim são conjuntos de dados não é um cliente por vez toda vez não é uma um produto por vez toda vez que você vai modelar no seu algoritmo no seu programa então é interessante você dominar vetores porque porque justamente a gente manipula geralmente conjuntos de valores e não apenas dados isolados notas de alunos preços de produtos nome de pessoas e assim por diante tá e aí olha só para manipular um conjunto de dados do mesmo tipo a gente usa os vetores como que é um vetor como que eu entendo um vetor portanto olha se a variável simples lá era um espacinho em memória o vetor ele é composto por uma linha toda uma linha de vários espacinhos em memória então olha só o vetor na verdade é como se fosse um prédio aonde cada andar tem um apartamento então se tem um apartamento por andar imagine que mora uma família em cada um desses apartamentos e a família é o dado em si então se eu tenho várias famílias eu tenho vários dados em um mesmo prédio só que cada dado fica em um andar diferente o prédio é o mesmo o nome do prédio é o mesmo mas cada pessoa cada família vai morar no seu andar ok então cada posição do vetor seria um andar desse prédio beleza características de vetores então eles são conjuntos de dados em detrimento de um dado isolado somente beleza eles são referenciados por um único nome então eu tenho um nome só por exemplo vetor vet vetor x vetor a vetor b ok os dados como existem vários dados em um único lugar vai ter um dado na posição inicial vai ter um dado na segunda posição na terceira posição na quarta posição ou seja em cada andar tem um dado diferente e digamos que o número do andar é controlado por que a gente chama de índice beleza então o acesso a cada um dos dados vai ser controlado ou vai ser acessível aí por um índice beleza esse índice ele permite referenciar um dado por vez apenas então eu consigo acessar ou o dado da primeira posição ou o dado da segunda posição não consigo acessar dois dados de uma mesma vez em uma mesma instrução uma mesma instrução até consigo mas não em um único acesso quer dizer beleza maravilha e aí olha só e como eu digo isso para vocês esses elementos eles estão dispostos linearmente é como se fosse um prédio o vetor gente olha só em cada andar do meu prédio eu tenho um dado diferente aqui ó x y z w a e etc esse é o meu vetor beleza vetores são como matrizes de uma única linha gente se uma matriz a pessoa num tabuleiro de xadrez a matriz ela tem essa cara aqui ó isso é uma matriz bidimensional a gente vai falar delas nas próximas aulas mas olha só a matriz tem essa cara se eu pegar só uma única coluna dessa matriz olha só não fica aparecendo um vetor uma única linha uma única linha é um vetor também então olha só é como se os vetores fossem uma matriz de uma única linha ou uma única coluna também são conhecidos como arranjo a lei só que é muito comum de vocês encontrarem em outros autores por aí tá agregado homogêneo unidimensional enfim esses são nomes alternativos para vetores em pseudocódigo moçada olha só eles são declarados de maneira similar a uma variável comum a gente tem que dar um nome e a gente tem que dar um é um tipo para essa variável vetor só que agora ela acrescenta alguma coisa que é o tamanho máximo daquela dimensão é o número máximo de elementos que nós temos é a armazenar nesse vetor certo então se a variável simples ela era de tamanho único o vetor tem pode ter vários tamanhos posso ter um vetor de tamanho 1 de tamanho 10 tamanho 20 tamanho 1 enfim tamanho que eu quiser tá então é claro o nome o tipo eu tenho que dizer também o tamanho agora do meu vetor beleza o primeiro elemento de um vetor em pseudocódigo sempre vai estar na posição de número 1 de índice número 1 e o último elemento esse vai se encontrar na posição de índice igual a n já que n é o tamanho máximo do vetor beleza vamos ver na prática olha só então para eu declarar um vetor eu digo qual é o nome dele dois pontos aí eu digo que é um vetor e eu abro colchetes quando eu abro colchetes eu digo qual é a posição inicial que geralmente é 1 aqui tá isso aqui geralmente é fixo no 1 ponto ponto e aí eu tenho o tamanho final do vetor beleza fecha colchetes e eu digo que ele é de algum tipo maravilha então essa é a sintaxe para se declarar um vetor olha só o exemplo criar um vetor seguinte um vetor para armazenar até quatro valores do tipo real beleza então olha só chamei pela palavra var palavra reservada var criei um vetor que chama notas ele começa na posição 1 e vai até a posição 4 ou seja o tamanho dele é 4 ele pode armazenar até quatro elementos o primeiro elemento vai estar na posição 1 o último elemento vai estar na posição 4 beleza e esse vetor ele é de números reais então em memória o vetor ficaria mais ou menos com essa carinha aqui nós temos os índices do vetor as posições a posição 1 posição 2 posição 3 etc e na parte de baixo temos o conteúdo o que é que está armazenado em cada uma dessas posições do vetor então o vetor notas ele é isso aqui ó em memória ele ficaria mais ou menos com essa carinha aqui ó na primeira posição temos o elemento 10 teríamos né isso caso o usuário tivesse preenchido ou o próprio programa tivesse preenchido mas considerando que esse vetor já está populado já está preenchido já tem dados dentro dele então digamos que na posição 1 tem valor 10 na segunda posição 9 8 na terceira 7 e na quarta posição 8 e 5 criamos nosso primeiro vetor teoricamente é assim que um vetor fica em memória tem segredo isso gente não é tão complicado o pessoal complica muito pessoal se desespera mas olha só dá uma olhadinha para isso é simplesmente um conjunto de variáveis simples aonde em cada posição no vetor eu tenho como se fosse uma variável simples aonde ali eu só consigo armazenar um dado por vez naquela posição então olha só o vetor é como se fosse um arranjo linear é um conjunto disposto linearmente aonde eu consigo navegar nesse vetor acessando as suas posições eu posso ir da posição 1 para posição 2 para posição 3 posso voltar à posição 2 olha só então tô navegando da esquerda para direita aqui ó tô navegando em uma dimensão por isso que eu digo que ele é unidimensional beleza olha só então agora sabendo que a gente declarou um vetor a gente pode agora testar a sintaxe de acesso a suas posições então como que eu digo que eu quero acessar o elemento está na primeira posição na posição do meio na posição do final o elemento que está em uma posição do vetor é acessível então a partir do nome do vetor e entre colchetes aqui eu informo o número do índice daquela posição por exemplo olha só se eu quiser acessar a nota que está na primeira posição do vetor notas e atribuir a essa posição o valor 10 olha o que eu faço ali ó eu faço notas índice 1 recebe 10 maravilha é isso não tem segredo olha aí se eu quiser imprimir isso na tela para o usuário escreva notas índice 1 dentro dos colchetes aqui eu coloco o índice da posição na qual eu quero acessar se eu acabei de fazer notas no índice 1 valer 10 que vai aparecer na tela aqui embaixo vai aparecer justamente 10 para o usuário tá e aí olha aqui ó tem mais uma expressão olha que expressão legal essa aqui ó soma recebe soma mais notas índice i olha que interessante no lugar do índice eu usei uma variável essa variável provavelmente vai estar dentro de uma estrutura de repetição então inicialmente notas índice i com i valendo 1 nós estaríamos acessando notas índice 1 a primeira posição do vetor se ao contrário de 1 o i valesse por exemplo 4 em um vetor notas de tamanho 4 estaríamos acessando então notas índice 4 que é a última posição do vetor no nosso vetor exemplo aqui ó notas índice 4 vale 8 e 5 então aqui notas índice 4 isso aqui tudo ó quando i estivesse valendo 4 notas índice 4 valeria o que ó 8.5 tá então olha só eu não preciso por que que eu tô mostrando esse exemplo pra mostrar pra vocês que eu não preciso necessariamente deixar um literal aqui dentro do índice eu posso deixar uma variável ou uma constante ali dentro do índice de forma que isso atenda a minha lógica de programação beleza então vamos aí a um exercício olha só desenvolver um algoritmo que peça ou para que o usuário seja capaz de armazenar 4 notas bimestrais em um vetor de números reais então vamos lá olha só algoritmo meu vetor 1 criei aqui na seção das variáveis a minha variável notas que é um vetor de 4 posições do tipo real beleza e aí olha só eu quero que o usuário preencha as 4 notas então eu chego pro usuário aqui e digo ó usuário digite a nota 1 e leio notas índice 1 depois eu falo pro usuário ó usuário digite a nota 2 e aí eu leio notas índice 2 e assim sucessivamente ó digite nota 3 leio notas índice 3 digite a nota 4 leio notas índice 4 ai professor se eu fizesse aqui leia notas índice 5 ia ter um erro gravíssimo aqui por que olha só o vetor tem tamanho 4 apenas isso é um problema não posso fazer então o nosso algoritmo funcionaria bem assim beleza o usuário recebe a mensagem do que ele tem que fazer e faz recebe outra mensagem e é solicitado a executar uma ação até que ele preencha as 4 notas ó beleza quando essa última instrução for preenchida antes do fim do algoritmo o vetor vai estar preenchido com as 4 notas como manda o enunciado beleza antes de partir pra segunda solução quero chamar atenção pra vocês de vocês pra uma coisa aqui ó reparem como eu tenho sempre um escreva e um leia escreva leia escreva leia ó perceba que esse bloco de comandos escreva leia ele tá bastante repetitivo por que que tá repetitivo porque ele repete a função escreva ele repete praticamente tudo o que tá dentro das aspas aqui ó só muda o número 1 aqui ó e ele repete também o que tá ó leia é igual pra todo mundo notas é igual pra todo mundo só muda também de novo o número 1 aqui ó então repare como nós temos aqui um bloco de comandos que ele tá praticamente sendo igual só dando ctrl c ctrl v e mudando apenas o número do índice da posição na qual a gente quer fazer o preenchimento da nota então o que que eu posso fazer aqui moçada eu posso substituir esses números por uma variável i que começa inicialmente em 1 quando o i valer 1 olha só eu posso executar esse bloco de comandos aqui ó digite a nota i leia notas índice i com i valendo 1 depois com i valendo 2 olha só eu passo pro próximo bloco de comandos ó digite a nota i com i valendo 2 e leia notas índice i que vale 2 e assim sucessivamente perceba então que seria muito mais elegante ao invés de eu fazer um ctrl c e ctrl v do jeito que eu tô fazendo aqui seria mais elegante eu usar uma estrutura de repetição então se acostumem inclusive a olhar pra estrutura para com muito carinho porque durante a vida profissional de vocês apesar do enquanto e do repita serem estruturas de repetição a prioridade mais intuitivas pra nós e apesar de elas também poderem permitir que a gente faça as mesmas coisas que a gente falaria como para a gente vai usar o enquanto só em ou a gente vai preferir usar o enquanto em situações nas quais a gente não sabe de antemão quantas vezes a gente vai repetir o código no caso do preenchimento de um vetor de 4 posições olha só eu sei que vou ter que preencher 4 posições então vou repetir o bloco de comandos por 4 vezes legal? então olha aí a nova versão do nosso algoritmo ela fica desse jeitão aqui ó eu crio meu vetor notas do mesmo jeitão com 4 posições ele aqui do tipo real e agora eu crio uma variávelzinha i do tipo inteiro que eu vou usar como variável iteradora como variável de controle dentro da estrutura de repetição para aqui ó então para i de 1 até 4 pulando de 1 em 1 agora eu deixei explícito o passo 1 aqui ó faça o que escreva na tela olha senhor usuário digite a nota i aonde i é uma variável ou seja vai aparecer no primeiro momento para o usuário usuário digite a nota 1 no primeiro momento porque que no primeiro momento vai ser isso porque inicialmente no primeiro momento i começa valendo 1 e aí o usuário recebe a mensagem digite a nota 1 e aí o usuário sabe o que fazer e insere para dentro de notas índice i que é a mesma coisa que notas índice 1 no mesmo momento o usuário insere esse valor depois olha só o que vai acontecer chegando no fim para o i vai ser incrementado em uma unidade vou ter i valendo 2 e aí eu peço para o usuário usuário digite a nota 2 e aí eu leio notas índice 2 depois notas índice 3 depois notas índice 4 até que a estrutura de repetição se encerra e o algoritmo finaliza a sua execução muito legal isso aqui gente como é que ficaria o teste de mesa ó ficaria mais ou menos da seguinte maneira ó o que seria exibido para o usuário na tela apareceria o seguinte ó voltando então ó o usuário ele teria criado isso em memória notas o vetor notas e a variável i então ó aqui nós temos o notas vetor notas beleza e a nossa variável i ela vai ajudar a gente a controlar o índice aqui ó beleza então ó para i d1 então o i começa valendo 1 ó i está valendo 1 nesse momento aqui ó tá i d1 até 4 horas 1 ainda está dentro do limite até 4 aqui 1 ainda está beleza então eu executo o bloco de comandos quando eu entro no bloco de comandos aqui ó aparece para o usuário digite a nota i então vai aparecer assim para o usuário na tela ó digite anota anota i quanto vale i quanto vale i aqui moçada ó i aqui é uma variável tá fora das aspas duplas ó aspa dupla está sendo delimitada para essa mensagem literal aqui e para esses dois pontos literal aqui também ó separadinho por vírgula bonitinho lá então quanto vale i no momento inicial gente a gente acabou de ver aqui que i vale 1 portanto digite a nota 1 vai aparecer para o usuário e aí o usuário olha só digamos que o usuário digita aqui o que ó a máquina fica parada aqui em notas leia notas índice i quanto vale i i vale 1 então o usuário vai preencher esse conteúdo aqui ó notas índice 1 digamos que o usuário vai lá e digita 10 então nesse momento essa variável aqui essa posição na verdade do nosso vetor passa a valer 10 legal maravilha aí a máquina chega o que? ela chega no fim e para quando ela chega no fim e para ela incrementa o valor de i i que valia 1 deixa de valer 1 e passa a valer 2 beleza i passa a valer 2 deixa eu apagar aqui para ficar mais clara a nossa brincadeira i passa a valer 2 2 ainda está dentro do intervalo que vai até 4 beleza então a gente vai fazer o que? a gente vai executar o bloco de comandos e aí aparece para o usuário a seguinte mensagem olha só digite de novo digite anota e agora anota i i está valendo 2 para nós aqui ó digite anota perdão anota 2 e aí sim 2 pontos e aí a máquina fica parada aqui ó para que o usuário insira notas índice i que vale 2 notas índice 2 então digamos que o usuário digita 8 lá então fica o 8 aqui beleza chegamos no fim e para quando chega no fim e para i é incrementado em uma posição e passa a valer 3 i que vale 3 ainda é menor ou igual a 4 que é a nossa estrutura final aliás que é o nosso limite final ali da estrutura de repetição sim 3 ainda está dentro do limite então vai aparecer para o usuário digite anota 3 beleza aí digamos que o usuário vai lá e insere 7,5 então na memória na posição 3 do vetor notas vai aparecer o dado 7,5 e aí i chega chegamos no final aqui né gente chegamos no fim e para aqui de novo mais uma vez e chega no valor de 4 e aí 4 é menor ou igual a 4 sim 4 ainda é menor ou igual a 4 então vamos repetir o bloco de comandos mais uma vez na tela para o usuário aparece digite anota 4 e aí o usuário digamos insere lá 6,1 e aí lá na memória na posição 4 nós temos o valor 6,1 e aí i que valia 4 é incrementado em mais uma vez por quê? porque chegamos no fim e para o i passa a valer 5 gente 5 extrapolou a nossa o nosso limite aqui ó então a estrutura de repetição é encerrada o algoritmo continua sua execução a partir do fim do algoritmo e aí olha o que aconteceu o algoritmo acabou e aí a nossa máquina ficou com o vetor em memória preenchidão da seguinte maneira que vocês estão vendo na tela aí ó posição 1 vale 10 posição 2 vale 8 posição 3 vale 7 e 5 posição 4 vale 6 e 1 tudo preenchido pelo usuário de acordo com o que apareceu na tela bonitinho para ele e esse teste de mesa ele vale tanto para esse nosso caso da estrutura de repetição para aqui ó tô deixando claro pra vocês que o teste que eu fiz foi em cima do para mas ele valeria também pra esse algoritmo aqui com exceção da variável i que não existe né mas na tela pro usuário apareceria basicamente isso aqui ó do mesmo jeitão tanto num algoritmo quanto no outro na tela pro usuário o que ele viria é exatamente isso que ele está vendo aí beleza moçada então obrigado por participarem dessa aula vocês estão indo no caminho do desenvolvimento pleno de algoritmos chegando nessa aula aqui e partindo para as próximas tá caso tenha dificuldade caso queira conhecer um conteúdo diferente bem resumidinho bem didático acesse o link aí da minha descrição do vídeo beleza se inscreva no canal peço o seu like caso tenha gostado e também que ative o sininho para receber as nossas notificações valeu um abraço e até mais e aí Obrigado.